Salve meus queridos amigos, hoje é 9 de maio, o dia mundial de Goku E nós vamos brincar e nos divertir com essa equipe formada apenas por ele aqui no Dragon Ball Legends Goku criança, Goku com transformação e Super Saiyajin, o Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado e o poderoso instinto superior completo As transformações mais legais de Kakaroto na mesma formação Você em casa já se acomodou? Vamos para o PvP Agora nós vamos enfrentar o Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin Blue Vamos tirar o Super Saiyajin 4 daqui, adeus! E volta o Super Saiyajin 3 Excelente! O Kamehameha de Goku! Uou! Gostei! Ele não tem buffs de Zenkai Por isso que o dano foi bom Uh-oh! Uh-oh! Aí, garoto! Ah! Eu cancelo o Convertange especial, hein? Habilidade do Super Saiyajin 4 E o nosso oponente se rendeu a força suprema e soberana deste personagem Agora enfrentaremos Godita Goku Black E o Goku Super Saiyajin Blue Opa! Ele não trocou! Ele não trocou, ele deixou, cara! Ele confiou demais! O que é isso, jogador? Confiou que o Goditao ia resistir? Aí não deu, né? Eu tinha vantagem de cores, jogador Nossa Senhora! Vamos aqui, ó! Beleza! Com vantagem de cores, podemos! Ih, rapaz! O Instinto Superior vai tirar mais um da luta Oh! Calma, jogador! Eita! Dessa vez, eu vou atacar aqui, ó! Com o Kaioken Vamos lá, Goku! Faça! Kaioken! E com o Kaioken aumentado 20 vezes Terá ele força contra o Goku Black Ultra Rosé? É o que nós vamos descobrir neste ataque Acertamos! Com o Kaioken aumentado Nada pode deter o nosso Kakaroto em seu aniversário Agora nós vamos enfrentar a equipe Saga de Filmes O grande Saiyaman, Broly e Gohan Receba, Broly! E ele esquivou E o nosso oponente fez Single Tap Jogou bem, hein? Será que Gohan pode passar pelo nosso Goku Super Saiyajin Blue? Aí está o grande Saiyaman Nossa Senhora Que contra-ataque, grande Saiyaman Nossa, que dano, grande Saiyaman Aí, minha vez Gohanzinho, prepare-se Isso aí, Instinto Superior Continua assim Continua atacando Mesmo ele tendo a defesa boa Nós vamos conseguir Broly Enfureceu? Você enfureceu muito cedo, Broly Também vou soltar a minha fúria Não destrua minhas cartas, Broly Vai fazer especial move, Broly Não fez Demorou Vou colocar pressão em você Está preparado? Ele ficou para receber Esse ataque poderoso Direto Sem ter entrado com defesa extra Na luta Foi demais para o Broly Foi muito corajoso Eu estou impressionado, Broly Isso, Goku É o momento Eleve o seu Que faça Kaioken Vamos combar Gohan está aqui Faça o Kamehamehameha Vamos usar sua Minha habilidade Depressa, depressa Usa, usa, usa Eleve seu Ki, Goku Gohanzinho pulou Beleza Só ficou grande Saiyaman Será que ele sozinho Poderá nos vencer Venha, Goku Faça Faça o poderoso punho Ele se rendeu Iríamos fazer o poderoso Punho do dragão Vamos enfrentar o Android O Android 17 GT Ao lado de Ei Goku Saiyaman 3 Redito E Redito Nosso Kid Resiste A esse poderoso Tanque de guerra E agora Ninguém vai cancelar O meu Cover Change Eu disse Eu disse É só Atacar Goku Vai pra cima Dele Correu É compreensível A força soberana Do Super Saiyajin 3 Punho do dragão Não há nada igual Ei Você não pulou Cara Eita Tentei esquivar Eu juro 17 Comban O máximo Que pode I I Delay 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 de 2 segundos Delay de 2 segundos Aqui Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos transformar No lendário Super Saiyajin Foi preciso Chegou Pertinho Aí Vamos de novo Cancelar Cover Change Faz especial Move Vai 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 Ah Deu tempo 17 Já voltou Que pena Beleza Vamos Vamos recuperar Um pouquinho Da nossa vida E fazer Um socão Com o Osaro Correio Isso Kid Você reageu bem Colocou 17 Para correr E o Veditão Recebeu Este ataque Opa Opa Perfeito E E E E Eita No time Lança Blast Lança Blast Tudo bem Eu aceito Ainda assim Não vamos Nos render Jogado Não vamos Prepare-se Ele tem Vantagem De cores O nosso Super Sayajin 3 Precisará Usar Toda a sua Força Nesse Ataque Isso Tira ele Da luta Kakaroto Vencemos O insolente Do Vedita Ah Delay Tem um delay Acontecendo Com frequência Nesta partida Meus Vitos Vamos Atacar Eu vou Garantir Em 17 Adeus Nossa Senhora Nossa Senhora Vai Goku Vedito Yufu Ha Ele Ele resistiu Não acredito Nada de Yufu Eu Eu jurava Eu ia cancelar O Endurance Não cancelou It's too bad It's too bad Vamos tentar de novo Temos outro especial Murray De novo Vedito Yufu Ae Nice Meus mitos Queridos Eu espero que vocês Em casa Tenham se divertido Tanto quanto eu Nesse dia especial O dia de Kakaroto Me despeço De cada um Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve E E...